Olá, eu sou Carla Rameri, oncologista clínica aqui em Recife e vim trazer um importante recado para você. O mês de outubro chegou e traz com ele a campanha Outubro Rosa, movimento de conscientização sobre o câncer de mama. Esse que é o tumor mais comum entre as mulheres e também o que mais mata. Existem alguns fatores de risco, são modificáveis, como obesidade, consumo de bebida alcoólica, tempo de amamentação e exposição à terapia de reposição hormonal. Além disso, a mamografia é o exame de rastreamento recomendado. Ele deve ser feito por mulheres a partir dos 50 anos. Esse exame, ele pode salvar vidas porque ele detecta a doença em estágios muito precoces, antes mesmo dos sintomas. Mas fique atento ao seu corpo. Alterações no formato da mama, retração, caroço, vermelhidão ou saída de secreção pelo mamilo, devem chamar sua atenção e te levar a buscar um médico. Converse com seu médico, procure ter hábitos de vida saudáveis. Devemos nos cuidar diariamente. Tchau, tchau.